Música Olá Reis e Rainhas do Forge of Impairs Estamos aqui hoje para falar acerca de um evento que começou ontem no servidor Beta que se chama o evento do dia de São Patrício São Patrício é um santo oriundo da Irlanda onde as festividades são celebradas a 17 de Março A moeda para este evento são os potes de ouro Como é que nós podemos ganhar potes de ouro? Podemos ganhar potes de ouro com incidentes Neste caso não calhou nenhum Podemos ganhar potes de ouro com as missões da linha principal e depois as missões diárias Podemos ganhar potes de ouro com a entrada diária no jogo e também podemos comprar potes de ouro com diamantes Relativamente às missões Este evento é composto num total por 56 missões onde 35 delas vão ser a linha principal e vão ser executadas imediatamente acumulando depois as diárias que irá surgir uma por dia após concluirmos a linha principal Além disso, esta linha de missões tem 5 etapas onde vamos poder ganhar um edifício, uma nova série de edifícios já vamos falar um pouco mais sobre eles potes de ouro Outro edifício, uma vez que este edifício é composto por uma série de outros edifícios mais potes de ouro e kits de seleção dos edifícios ou melhorias deste evento pois cada edifício deste evento pode subir um nível Para vermos o que é que os edifícios estão neste evento Como podemos ver, este vai ser o aspecto final do evento sendo que vai ser composto por estes edifícios todos Para não estarmos a ver em detalhe cada um deles eu vou colocar aqui no ecrã um resumo de todas as recompensas que eles vão dar sendo que no nível 1 vai dar um máximo de 7 PFs 9 medalhas no nível em que eu estou 2.390 mantimentos também no nível em que estou com também a possibilidade de ter um aumento de 3% Relativamente a mercadorias, tem a possibilidade de dar 10 mercadorias 2% de ataque para as forças de ataque 3% de ataque para as forças defensivas e 3% de defesa quer em ataque, quer em defesa Para o nível 2, a situação é um pouco melhor dá no total 14 PFs 17 medalhas no nível em que estou 3.200 mantimentos também no nível em que estou um aumento de 6% na produção de mantimentos 20 mercadorias e 4% de ataque para as forças de ataque 6% de ataque para as forças defensivas e 6% de defesa também nos dois Ainda relativamente a estes edifícios, este conjunto do evento é composto por 5 edifícios, sendo que um deles é de 4 por 3 outro de 3 por 3, outro de 3 por 2, outro de 1 por 2 e um de 1 por 1 Sendo que a quantidade de recompensas que recebemos também está relacionada com a forma como dispomos estes edifícios de acordo com o número de edifícios em que cada um deles toca Falando então da janela principal do jogo clicando no respectivo banner vai ser este o aspecto sendo que quando nós começamos não vamos ter estes edifícios todos que já estão presentes uma vez que eu já avancei algum bocado no jogo Nós vamos ter este edifício que vamos chamar o armazém de distribuição Temos também o barco de transporte que vai andar entre o armazém de distribuição e o armazém de produção Vamos ter este edifício no início que é a fábrica de chapéus e ao avançarmos com este edifício e com a transição de mercadorias nós vamos poder avançar para outros edifícios sendo de seguida a fábrica de flores sendo depois a fábrica de bolos, a fábrica de bebidas e a fábrica de fogo de artifício Como é que vai ser a mecânica do jogo? É relativamente simples Cada edifício tem um temporizador que de tempos a tempos faz a ação que lhe estiver associada No caso das fábricas vai fazer uma determinada produção de trevos Em concluindo, essa produção vai cair aqui, digamos, no armazém de produção e depois vamos ter o barco a transportar a quantidade que está aqui indicada e também no respectivo tempo entre o armazém de produção e o armazém de distribuição O armazém de distribuição, por sua vez, também tem um temporizador Quando chega ao fim vai transferir, acumular na contagem de trevos a respectiva quantidade que ele pode transferir se estiver disponível no armazém ou seja, se não tivermos no armazém de distribuição, se não tivermos aqui produção também não vai passar para a parte superior De igual forma, se não tivermos produção no armazém de produção também o barco não vai transportar essa produção para o armazém de distribuição Relativamente aos edifícios, eles poderão avançar de nível gastando alguns trevos Estes trevos que podemos gastar têm que estar disponíveis nesta área acumulada e vão evoluindo, consoante vão evoluindo, vai aumentando a capacidade de produção sendo que os temporizadores, em termos de tempo, vai aumentando consoante os respectivos edifícios leva menos tempo neste, leva mais tempo neste, mais neste, mais neste e mais neste e assim sucessivamente Temos depois a parte dos gestores Se não tivermos gestores, o sistema não funciona de modo automático funciona só em modo manual Os edifícios, quando começam, não têm gestores Têm um chapelinho a representar a área onde vai ficar o gestor Clicando no gestor, em qualquer uma das situações de qualquer um dos edifícios Ele vai nos dar a possibilidade de aumentarmos a capacidade e aumentar também a velocidade do temporizador de acordo com esta escala Para subirmos o nível dos gestores, vamos ter que gastar também potes de ouro Vamos agora falar em como conseguir ganhar os grandes prémios O jogo em si está dividido em diversas fases Eu ainda estou na primeira fase Sendo que cada fase é composta por 38 tarefas Eu já cumpri 36 das 38 e as tarefas vão surgindo aqui Normalmente 3 de cada vez Eu como só já faltam 2, só aparecem 2 O que é que podem ser estas tarefas? Estas tarefas podem ser, digamos, conseguir acumular um determinado conjunto de trevos Pode ser conseguir fazer evoluir os gestores uns determinados níveis Pode ser avançar uns determinados níveis nos edifícios E avançar níveis num edifício em específico Nós podemos ver o detalhe da tarefa clicando nesta setinha para baixo Um dele nos mostra a respectiva descrição da tarefa É a realização de cada uma destas tarefas que nos vai permitir fazer avançar nesta escala de 1 a 25 Em que, chegando ao 25, nós vamos ganhar o grande prémio referenciado aqui E onde temos também os dois prémios seguintes Depois de indo avançando Depois de termos concluído as 38 tarefas Vai ficar disponível este botão E temos que ter reunidos este número de trevos Ou seja, 8,4 quadrilhões de trevos Para conseguir avançar para o nível seguinte Sendo que no nível seguinte vai começar tudo do início Também quando nós transitarmos para o nível seguinte Vamos ter uma fase intermédia onde nos vão surgir 6 baús Com determinados prémios Que nós vamos poder abrir Um deles vamos abrir gratuitamente Outro vamos abrir gastando potes de ouro E se concluirmos, se abrirmos os 6 baús E ainda vamos ter mais um prémio adicional E é esta a mecânica do jogo Eu não consigo mostrar aqui a parte dos baús Porque só vou conseguir mostrar quando estiver a terminar Possivelmente depois irei mostrar outro vídeo Com a finalização desta fase E o início da nova fase E para finalizar este vídeo Faltam-nos falar de duas opções adicionais Que temos no jogo Um deles é este botão de Max O que é que serve este botão de Max Quando nós ativarmos Ele vai tentar calcular Quantos níveis nós podemos subir De cada um dos edifícios E clicando no respectivo botão De evolução do edifício Ele irá consumir toda esta quantidade Subindo esta quantidade de níveis Temos um outro botão Que é um botão de salto no tempo Onde de acordo com a produção Que nós temos no momento Ele vai saltar este número de horas Fornecendo-nos este número de trevos Este número é variável De acordo com o nível de produção Que temos no momento Para se fazermos este salto Duas de quatro ou de oito horas Nós iremos gastar Correspondentemente Estas quantidades De potes de ouro Concluindo Neste evento também não vai haver Nem a recompensa especial do dia Nem a liga Espero que tenham gostado deste vídeo Se gostaram Façam um gosto E eventualmente Subscrevam o meu canal Obrigado